Por dentro, Jorginho virou, gol do Cascavel, Jorginho! Camisa número 19, Jorginho, você vê aí, o Jorginho domina, ele faz o giro aqui pelo lado direito e bate pro gol, marcando o primeiro gol da equipe do Cascavel, Cascavel 1 em TL 0. Jogada clássica do pivô, dominou, girou, ele esperou o contra. Liga Nacional de Futebol, 1 a 0, o Cascavel ganhou no jogo da turma, viva! Gol! Felipe Reis, empata o jogo pra Entele, a 7h30 da final do primeiro tempo. Numa jogada ensaiada de escanteio que não saiu como planejado, a bola acabou retornando pra ele e com uma bela batida, bola indefensável para o Barac. Pedala pra Copantia, o lateral entregando rapidamente, buscando o Diego, Diego pro pedala, lado esquerdo pro Rony, penetrou, bateu, é pra esquerda, é gol! 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 E a avisa número 7, ele garoteu o Rony, da Navegdi! E que gol hein garotinho! Um excelente gol, jogada na ala, levou pro fundo, confiou, bateu, a bola ainda teve um desvio, mas mérito total do Rony. Tomina a bola, tocando um pouquinho mais atrás, chamando o Cabriúva, outra jogada com o Fernandinho, pelo menos, bateu errado, o goleiro está fora do gol, para a batida! Gol! Edmar, camisa 90 numa bobeira do time da Inteli, aí, perdeu a jogada, recuperação do camisa número 90, Edmar, que na defesa bateu, sem goleiro para fazer, 3 para o Cascavel, 1 para a Inteli, faltando, 5 e 3, é pra acabar o jogo! Olha o Cabriúva, tentou o tempo, ele perdeu, recupera a Rony, invadiu o Matheus! Gol! Diego! É do Cascavel! Diego, camisa número 9, você viu a jogada, perdeu o Cabriúva, ele recuperou, chegou na cara do Cabriúva, goleiro e queimou, garotinho! Gabrielzinho! Keké! Gol! Keké! Mais um segundo na equipe da casa, a Inteli! Agora a Inteli tem dois, quatro, o Cascavel no placarra! Keké, meio que sem ângulo, pegou firme para balançar a Rony e o jogo em casinho! Nesse momento aparece o grande jogador, Keké é um exímio finalizador, olha o contra-ataque! Olha o Cabriúva para ele, dominou, bateu na primeira, na segunda, o goleiro defendeu no chute! Do 4 no freio, Keké do Cascavel, 2 para a Inteli, é a liga nacional do infeccial! Olha a bola sobrou, bate para o gol Felipe Reis! A bola bate em cima da marcação, Saraiva está jogando, lado esquerdo girou, bateu! Gol! Saraiva! É do Cascavel, Saraiva! É o quinto gol do Cascavel contra dois da Inteli! Saraiva teve calma, teve paciência para girar e fazer mais um gol para a equipe paranaense!